Pra você que participou... Vamos de sorteio! Exato! Boa sorte! Tem baquetas? Não! Ah, mas tem musiquinha, ó! Pra gente falar da nossa promoção! Tem baquetas! Vai, clica aí! Roberto Nascimento, par de ingressos do Aqualinda! Final do telefone, 7719! Parabéns, Roberto! Robertão, você tem até as 5 horas da tarde para comparecer na sede administrativa do Grupo RCN na rua Eurídio Chagas Cruz, no meu... 807! Com documentos, com foto, tá bom? Exato!